3 motivos para não ter um bulldog inglês. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Dias, peço que se inscreva em nosso canal, clica no sininho, assim você será notificado toda segunda, quarta e sexta-feira e segue a vinheta. Primeiro motivo para não ter um bulldog inglês, ele ronca muito, bastante, igual uma pessoa adulta, ronca acordado e ronca dormindo, então se você gosta de dormir com seu cão no seu quarto, eu tenho certeza que se você sofre de insônia, não vai querer que isso aconteça. O dog inglês baba muito, se você se incomoda com isso, é interessante você escolher outro tipo de raça. Se você deseja um cão que não sope pelo, que não lata, que não brinca, e que não faz sujeira, então é interessante para você escolher um cachorro de pelúcia, pois isso é inevitável, independente da raça. Pessoal, nunca é demais te pedir, peço que se inscreva em nosso canal, clica no sininho, assim você será notificado toda vez que for postado um vídeo novo. Deixa aqui nos comentários se foi a primeira, segunda ou terceiro motivo que te impactou de alguma forma. posta seu like e assim o YouTube entende que você gostou e irá recomendar para mais pessoas. Desde já agradeço a participação e valeu. Tamo junto. 3 motivos para não ter, de novo, acontece eventualmente quando ele está... Eu sempre vejo questionamento se o Bulldog, independente se é inglês ou francês, se ele brinca, se ele ri, se ele baba... Ê, o Bulldog é inglês. Eu já falei... É, o Bulldog é inglês! É, o Bulldog é inglês, se ele, se ele, se ele, se ele, se ele, se ele! Eu já vi! Eu já vi! Eu já vi!